Os vereadores mirins aprovaram por unanimidade uma moção de aplauso ao presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, vereador Luiz Fernando Almeida, em virtude do seu apoio e reconhecimento ao trabalho realizado pelo grupo de vereadores mirins. A moção destaca a contribuição do parlamentar para viabilizar a participação dos jovens parlamentares no projeto Câmara Mirim da Câmara dos Deputados. Este programa, realizado nos dias 19 e 20 de outubro de 2023, em Brasília, e proporcionou uma oportunidade única aos jovens legisladores. Eles enfatizaram que o seu comprometimento em oportunizar essa experiência enriquecedora para os jovens representantes foi fundamental para que o maior grupo legislativo de vereadores mirins da região participasse ativamente do evento. Os mirins expressaram sua gratidão pelo suporte e compromisso do presidente, reconhecendo o seu empenho em proporcionar essa experiência de aprendizado e engajamento cívico aos jovens envolvidos na política local. Presidente, foi um evento muito importante que a gente participou lá em Brasília e nós todos acredito que estamos agradecidos porque nós nunca, muitos de nós, nunca viajamos para tão longe, nem sequer de avião. E foi uma experiência incrível. Muito obrigada por ter feito isso acontecer. Presidente, eu também quero agradecer muito ao senhor por ter liberado a gente para poder sair daqui da nossa cidade e visitar outro município, onde não é um município qualquer, é um município onde tudo acontece, né? Tudo é botado e feito lá em Brasília. E quero agradecer também por ter confiado na gente para ter saído daqui e ido até lá. Muito obrigada. Matheus. Bom, eu concordo com a moção de aplauso porque se não fosse o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Fernando Almeida, muitos não teriam acho que nem a oportunidade de viajar de avião, ainda mais até Brasília, onde a gente teve a oportunidade de ser deputado mirim. Uma coisa que eu tenho certeza que muitos abraçariam essa oportunidade. Obrigado. Mirela. Eu quero agradecer ao excelentíssimo presidente da Câmara por ter levado os vereadores titulares e suplentes até Brasília. Por conta disso, os 22 sem exceção tiveram a oportunidade de aprendizado. Então, obrigada por isso e obrigada também por todo o investimento que você tem tido em nós. Muito obrigada. Helena. Quero dizer que é de extremo mérito ao receber essa moção e que com certeza eu e meus colegas vereadores mirins somos extremamente gratos por tudo o que você proporcionou durante esse ano. Obrigada e parabéns. Isabel. É com todo o amor e carinho, agradeço excelentíssimo vereador por todo o seu desempenho ao longo do ano com todos nós vereadores mirins. E possa saber que sou muito grata a tudo o que o senhor fez por nós. Muito obrigada mesmo, vereador. Maísa. Sabemos que não é qualquer presidente que assumiria a responsabilidade de levar os 22 vereadores mirins para Brasília. Preciso muita coragem para fazer algo do estilo, porque sabemos que precisa ter coragem para lidar com todos os comentários maldosos em relação a ter gastado o dinheiro com a gente. Fico feliz por fazer parte de uma cidade onde tem um presidente que não nos vê como um gasto e sim como um investimento. Até porque a gente sabe que o futuro está aqui dentro. Eu e a Laura Danieli, minha suplente, os sentimos honradas e agradecidas pela oportunidade que o senhor nos deu de conhecer lugares tão importantes para a democracia brasileira. Obrigada. Laura Bianca. É com muita honra que nós vos aplaudimos hoje por tudo o que fez pela gente, desde a escolha dos 22 para ir até Brasília, até com todos os gastos que teve, onde fala que não é gastos, é investimento. Deixe agora o meu muito obrigada. Rafaela. Eu queria agradecer imensamente ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Fernando Almeida, por tudo que já tenha feito até agora, por tantas oportunidades e principalmente a nossa ida para Brasília, que oportunizou a ida de todos os vereadores mirins, que foi um momento único que investiu um dinheiro valioso para todos terem essa oportunidade. além disso, por muitas outras coisas que só vivemos por causa do excelentíssimo vereador. Muito obrigada. André. Eu quero destacar também que além de termos ido para Brasília, termos visto de dentro como a Câmara de Deputados, porque é muito diferente você só ir para Brasília e ver a cidade e ver como ela é por dentro, como funciona a administração do nosso governo. Muito obrigado. Eu acho que depois de tantas falas, não tem nem o que falar muito. A gente só queria agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem feito pela gente. O tanto de investimento que a Câmara de Vereadores já investiu na gente é algo fora do normal. A gente só tem a agradecer ao senhor. Obrigado. Ao agradecer a homenagem na tribuna do Legislativo, o vereador Luiz Fernando Almeida afirma que investimentos são necessários para que mais jovens possam ter contato com o letramento político. Quando me falaram que seria importante a minha vinda no dia de hoje, eu não esperava tudo isso. Vocês conseguiram me desconcertar no sentido de estar bastante emocionado com as falas. Tenho certeza, presidente, e todos os demais vereadores mirins titulares, suplentes, e desde quando assumi a presidência da casa, eu vi o programa Vereador Mirim como a pérola da nossa instituição. E foi muito bem destacado na fala de vocês, a questão relacionada ao não gasto, porque isso aqui jamais é gasto. Isso aqui é investimento, e um investimento que deve ser feito e deve ser aprimorado cada vez mais. que tenhamos mais e mais jovens empenhados, dedicados em constante processo de evolução, iguais vocês puderam participar no decorrer deste ano.